Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Almeida Fla. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui, meus amigos, a reação da imprensa, de uma parte ali da imprensa chilena que estava acompanhando o que foi Universidade Católica do Chile 2 Flamengo 3. E a reação deles para os dois gols do Gabigol, para o golaço do Lázaro, para o que foi a partida, está muito legal. E eu já já vou trazer aqui para vocês, porque antes é o seguinte, quem aí está afim de ter uma renda extra de 2 a 5 mil reais? Magnífico, né? Quem é que não quer? Então não perca tempo, olha só, já desce aqui embaixo no primeiro link na descrição deste vídeo, você já clica e adquire agora o treinamento Força Online, meu amigo, não perca essa oportunidade, porque é o seguinte, com apenas este celular que você está me vendo aí, de sua casa, uma internet e duas horas apenas do seu dia, você vai estar faturando todo mês de 2 a 5 mil reais, até mais dependendo do seu esforço. Então não perca essa oportunidade, já desce aqui embaixo na descrição deste vídeo, no primeiro link e também no comentário fixado, você clica e adquire agora o treinamento Força Online. Não perca essa chance de dar um up em sua vida financeira. Bom, deixa eu também aproveitar para convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, cara. Já clica nesse botão, perdão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral para a gente e venha fazer parte da família Almeida Flá. Deixa o like também que é muito importante, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês é muito importante, ajuda demais aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Ontem, eu trouxe para vocês, na verdade no vídeo anterior, eu trouxe para vocês imagens lamentáveis da torcida, de uma parte lá da torcida da católica, onde teve um torcedor idiota que fez um ato de racismo, teve uma criança rubro-negra que foi atingida por uma pedra, se eu não me engano, alguma coisa, a torcida de lá atingiu essa criança, a criança ficou traumatizada, nenhuma atitude foi tomada, eu trouxe isso para vocês. E faltou trazer mais uma imagem, que é essa que vocês estão vendo aí, de um senhor, um senhor também que foi ferido pela torcida da católica, onde jogaram vários objetos em direção à nossa torcida, pedra, sinalizador, tudo, cara, até CD jogaram. E este senhor também foi ferido, cara. Espero que a Comebol tome algum tipo de atitude, porque é lamentável o que aconteceu ontem na partida, os episódios de barbário que aconteceu ali, ato de racismo, agressão, torcida agredindo o torcedor, isso não pode mais acontecer, cara, isso tem que acabar. Então faltou trazer a imagem deste senhor aí, então está aí para vocês verem como realmente a torcida do Flamengo ontem no Chile passou muito sufoco e, cara, cenas lamentáveis, lamentáveis. Enfim, bom, deixa eu então trazer para vocês aqui o que foi a reação da imprensa chilena e envelhe os dois gols do Gabigol e o golaço, o golaço do Lázaro. Vamos conferir. Públicamente, porque é uma forma de clausurar... Ojo, ojo, que se vai Flamengo e o gol. O gol, quem mais que Gabriel Barbosa, Gabigol, anotando o 1 a 0. Paso em profundidade, uma diagonal, para o esquerdo do Gabigol, frente ao portero Sebastião Pérez, e o 1 a 0 para o Mengao, o 1 a 0 para o visitante, o empiece a ganhar o rox e negro. Estava sendo protagonista polaco em estes primeiros minutos, Flamengo, e, bom, agora o concreta. Sí, mira, lo que significa una pelota, uma pared muito bem feita por a banda e depois uma habilitação perfecta. Bruno Henrique. Bruno Henrique, exatamente. E está habilitado, ah? Sí, está habilitado, não. Se nota como marca o movimento também. Quero que se fiquem na cobertura que tendría que ter feito Galani, a espalda, até a Uroga, que não a faz. Se frena, porque claro, não é sua função. Su função foi volante de contenção, volante misto, volante de salida, mas central, central, não o ha sido. Mira, geralmente quando hacemos os reacts, que o temos feito durante todos os últimos partidos de Copa Libertadores, eu inicio e digo, mira, sabes que? O equipo é Pérez Alarco, Rebolledo até a Uroga, pero neste caso, vou esperar um ratito porque está Galani. Tranquilidade, eu acho que a gente também vai gerar uma pressão adequada. Ojo, ojo, vem na Católica, San Pedri, remata, entra a la pelota e gol. Gol cruzado para a Católica, não é Fernando San Pedri, o 1-1, anota, traz um erro aí na defesa, controla de pecho, define zurda, algo mordido, não sei se rebota em um defensor do Mengado, que mais dá? É o 1-1 para a Católica e se volta a meter no partido, Juvenal. Aqui vamos ver, bueno, por el sector de Derecho. Descríbalo, vamos lá, descríbalo. Quien viene? Orellana con Leyva, me parece que é. É o del Pase, o del Pase no lo vemos. Habilitado. Porque está no... Si, sabe, acá, fue en salida, fue en salida Orellana. E esa función que está cumpliendo Orellana como segunda punta, periférico, en torno a San Pedri, le dio, le dio, y le va a seguir dando reito. A lo que le dijeron, bueno, se tiene que ir Cristian e se queda Iván. Ojo, 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 Pase en profundidad y habilitado Bruno Enrique por el sector izquierdo. Tres jugadores de Flamengo y el tanto del Mengado, Dios mío. Tengo mis dudas con la habilitación. Lo efectivo que son, Pase en profundidad para Gaby Gol. No sé si fue Gaby Gol o de Arrascaeta, pero están... El centro, fíjense, Gaby Gol nuevamente. Fíjense que en el centro hace un pequeño Magui primero, que se lo... Fíjate. Ah, no, pero no alcanza a ver al de arriba. Mira. Sí. No, ese está habilitado. Ese está habilitado. El pase final está habilitado. El inicial a Bruno Enrique es el que nos deja dudas. Bueno, con este segundo tanto de Flamengo, nosotros tenemos que ir a una pausa comercial, 35 minutos de partido, pero ya volvemos para el resto de lo que es Católica. Uno, Flamengo dos. Ahora le pusieron ya... Al Guasavisla, sí. Uy, ojo, el pase en profundidad, queda solo y golazo de Flamengo. No te creo. Golazo. La definición de... Pero pelota perdida saliendo. Lázaro. Sí, sí. Sale jugando a la Católica, la pierde y el pase en profundidad. Me parece de Diego, no sé. No, pero el pase, el corto ese que le mete en el área, no, se pasó. Se pasó. Un pase 5 metros nomás, pero perfecto. No, y va encima y lo pilla en carrera, si eso lo... A ver, mira. La perdió Galani, ¿o no? No, Galani está acá, ahí a la espalda. Lamentablemente ese sector de la Católica ha sido lejos... Ah, la pierde Galani, ahí está. Lo que pasa es que, mira, hay una frase del fútbol que dice cuando tú vas corriendo hacia atrás, estás mal parado. Cuando la pierde un jugador en zona media y te enfrentan solo a la línea, a la última línea, que es lo que pasó ahora, el jugador que lleva el balón, hay una línea de cuatro, que están todos, valga la redundancia, en línea. Entonces, con un buen pase de un movimiento, te quebras toda la línea. ¿Cómo pasó, Roger? Es lo que pasó, filtró el pase, un muy buen control. Todo impresionante, le queda a Diego Bonanotte. Remata. ¡Uy, gol! Gol de la Católica, 3 a 2, minuto 94. Lo damos como autogol porque Bonanotte remató al arco. Se desvía en un central, descoloca al portero Santos y es el otro tanto para la Católica. 2 a 3, queda el compromiso. Vamos a ver la reiteración, a ver si los muchachos opinan. A mí me parece que va al arco, pero... A ver... Fez una partida, haciendo gol, voltando a marcar como siempre. Es lo que queremos, ¿no? Bruno Henrique, sin comentarios. Dos assistencias de Bruno Henrique. O quarteto ali, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Rascaeta, Gabigol. Sensacional. E teve o gol do Lázaro, cara. Que entrou no segundo tempo e fez um golaço ali sacramentando. Só teve gol de jogadores do Flamengo ontem, né? Porque foi dois gols do Gabigol, um do Lázaro e os gols da Católica foi feito pelo Isla e Pablo contra. Então só teve gol ali do Mengão, cara. Enfim, temos que ver essa situação ali de trás, essas mexidas do Paulo Souza que... Sei não, cara. Foi meio esquisito ontem, depois que ele mexeu aí pra tentar dar um gás no time. Na verdade, tirou o gás, né? Tirou quatro jogadores essenciais do time que estavam jogando bem. Eu não vi que eles estavam cansados. O Flamengo ainda estava indo pra cima. E, simplesmente, o Paulo Souza fez essa modificação. Tirou o quarteto ali do Flamengo e colocou Diego Ribas, Marinho, Lázaro que fez o gol e o Pedro. E o time recuou pra caramba. Pegar a pressão da Católica, um time em crise, com um treinador interino, não pode. O Paulo Souza tem que ver isso aí. Mas, enquanto o quarteto esteve em campo, o Flamengo jogou muita bola. E, como sempre, né, cara? Perdeu muitas oportunidades de gols. Muitas oportunidades. Esse jogo era pra ser muito fácil pro Flamengo. Pro Flamengo ter ganhado de cinco, de seis, ali, muito fácil. Só que perdeu várias oportunidades. Mas, enfim, isso vai ser corrigido pelo nosso treinador. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flá. Espero que vocês tenham gostado. Já comenta aqui embaixo a opinião de vocês, beleza? E, mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já lhe convido a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Já clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Meio da Flá. Deixa o like também, que é muito importante. Senta o dedo no like. Pois, galera, o like de vocês ajuda muito. Aqui é o nosso trabalho e, principalmente, o engajamento aqui dos vídeos. Então, já posso contar com o like de vocês? Então, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Então, é isso. Até a próxima e saudações. Até a próxima e saudações. Tchau, tchau.